Galera, vocês sabem o que é isso? Isso aí é um alarme de guerra, isso aí toca na Suíça inteirinha Todo dia 1º de Fevereiro, nesse mesmo horário aí, 13h30 Isso é um teste pra ver se tá funcionando todos os alarmes Muito bacana, né? E assustador, né? Caso tiver uma guerra, eles disparam esse alarme que é pras pessoas se prevenirem E correr pros abrigos antiaéreos, essas coisas É um teste que eles fazem todo ano Primeira vez eu me assustei, viu? É assustador